Sem nenhuma mudança, Souza permanece fora do time e Leonardo segue como titular. Bruno no gol número 1. Os 3 zagueiros, Irineu 4, Thiago 3, Ronaldo Angelim camisa 7. O ala pela direita é Leonardo Moura 2, no meio de campo Paulinho 5, Clayton 8, Renato 11 e o ala pela esquerda é Juan Meia Dúzia. Renato Augusto com a 10 e Leonardo 9. Este o time comandado por Ney Franco. E acertou uma renovação, estendeu o contrato até maio do ano que vem. Vamos ver aí no banco de reservas quais as opções do técnico do Flamengo. Diego, Marlon, Léo Medeiros, Jailton, Léo Lima, Torói, Paulo Sérgio. Vamos ver agora o trio que está escalado para o jogo aqui na Ilha do Retiro. Já no centro ali o árbitro paranaense Evandro Rogério Romã. Tem 34 anos, paranaense de Cascavel. Gilson Bento, primeiro assistente. Aparecido Donizete Santana é o segundo assistente. É doutor em educação física. É um árbitro muito bem preparado. O Evandro Rogério Romã, árbitro paranaense. Voltamos. Outra passada aqui no gramado da Ilha do Retiro. Com você, Sabrina Rocha. Rebran, são três atacantes hoje no esporte. O Austin Bala e Luciano Henrique. Ele já marcou um gol. Hoje o esporte é bem mais ofensivo? Com certeza. Acho que dentro de casa tem que ir um pouquinho para frente. Pegar os atacantes que são bem ofensivos ali. Se Deus quiser fazer um bom jogo e conseguir a vitória. Depois de dois jogos fora de casa, duas derrotas. O apoio da torcida era o que faltava para conseguir a segunda vitória na competição? Com certeza. Precisamos somar. Fomos dois jogos fora e não conseguimos somar. Acho que aqui dentro tem que fazer um bom jogo e conseguir a vitória. Beleza, Sabrina. No campeonato brasileiro, na história do campeonato brasileiro, foram 20 jogos entre esporte e Flamengo. Com oito vitórias do time pernambucano. Dois empates e dez vitórias do time carioca, do Flamengo. 20 gols marcados pelo esporte e 27 marcados pelo Flamengo. A história já é muito boa, né, Lúcio? Até pelo pequeno número, baixo número de empates entre os dois times. Só empataram duas vezes em 20. E os números comprovam, lembrando, a igualdade das duas equipes. Claro que o Flamengo, em termos de nível nacional, tem muito mais qualidade. Tem muito melhor aproveitamento. Mas em termos de retrospecto e de resultados, as duas equipes se equivalem. Oito para dez vitórias, a diferença é muito pouca. E a rivalidade aqui dentro de Recife, de Pernambuco, entre as duas equipes a nível também do Brasil. É muito grande devido àquela situação que ocorreu em uma desclassificação do esporte aqui na Ilha do Itiro. Com o problema da arbitragem. Depois com aquela conquista do título de 87, que gerou dúvidas. Mas depois foi comprovada realmente a conquista por parte do esporte. Então tudo isso faz com que realmente a rivalidade, desde o começo da semana, já vencendo falado sobre isso. Se o torcedor vem com o campo realmente com aquela gana de conquistar a vitória diante do Flamengo. Mostrar que realmente o esporte é melhor. Então vai ser um jogo complicado. Porque o Flamengo é uma equipe que marca muito bem. Sai muito rápido no contra-ataque. Tem uma qualidade muito grande nos chutes de fora da área. E o esporte hoje, mostrando toda a sua força ofensiva, vai dar trabalho para a defensiva rubro-negra do Rio de Janeiro. Quase tudo pronto. Ali o goleiro Kleber do esporte estreia hoje no time pernambucano. Está conversando com o preparador de goleiros. E o esporte vai dar a saída aqui na Ilha do Itiro. E aí o casal está feliz, está vibrando. Esperando o momento do jogo. A bola vai rolar aqui no Recife. Você que está acompanhando no Premier Futebol Clube em todo o Brasil. Mais um jogão pelo Campeonato Brasileiro. Jogo válido pela quarta rodada. Aí ali os zagueiros do Flamengo. O Irineu por ali. Saudou também o goleiro Bruno. Estava por lá o Thiago. Está tudo pronto. Uma reunião, uma rápida reunião ali do trio de arbitragem no centro do campo. Evandro Rogério Romã vai autorizar o começo do jogo aqui no Recife. A expectativa é grande por parte da torcida pernambucana. É o segundo jogo do esporte aqui no Recife. Depois da volta a Série A do Campeonato Brasileiro. Aí está Evandro Rogério Romã. Observando ali os detalhes. Ainda chama o quarto árbitro. Sabrina está acompanhando a movimentação aí. Pertinho do campo. Parece que está tudo bem. Se encaminha para o centro do campo Evandro Rogério Romã. O árbitro pediu. A questão do jornalismo credenciado. Se todo mundo daqui dentro realmente deve ficar aqui. Vai ser difícil neste momento verificar quem é e quem não é credenciado para estar à beira do campo aí. Não há dúvida. Há muita gente à beira do gramado. O Evandro Rogério Romã agora sim faz um sinal. Está sendo observado ali. Sinal de um minuto. Vamos ter um minuto de silêncio, Sabrina. Isso, homenagem próxima a Hélio Pinto, jornalista e empresário de eventos descortivos. Nasceu no Ceará, radicado em Pernambuco desde os anos 40. Morreu ontem no Recife. Sendo respeitado neste instante. Em memória de Hélio Pinto. Um minuto de silêncio. Agora sim. Autoriza Evandro Rogério Romã. Começa aqui no Recife. Espingo pela quarta rodada do campeonato brasileiro. Toque para o Luciano Henrique. Leonardo Moura entrou na jogada. Lateral para o time pernambucano. Bruno. O Magali se desloca. Antes dele o Paulinho. O Magali domina. Levanta para dentro da área. Tentou o Carlinhos Bala. Quem tirou dali foi o Juan. Clayton. Passe bonito do Clayton para o Leonardo Moura. Avança pela direita. Entra na diagonal agora o Leonardo Moura. Tem Durval à sua frente. Renato Augusto pede e faz a tabela com o Leonardo Moura. Toque do Durval. Saiu a cobrança. Clayton. Domina. Toca no meio. Renato Augusto domina. Já fica de frente para a marcação. Encarou o Fábio Gomes. Tocou mais à frente. Toque errado ali no meio do Juan. Bruno. Tenta o lançamento para o campo de ataque. A bola parou no peito do zagueiro do Flamengo. Clayton. Leonardo Moura faz o toque para o Juan. Outra vez o ala do Flamengo. Renato. O toque mais à frente. Juan ajeitou de cabeça para o Renato. Lançou para o Juan. Está impedido o ala do Flamengo. Só para a Sabrina confirmar para a gente. A numeração do Irineu e do Thiago, Sabrina. Só checa para a gente aí depois. Você vê aí o banco de reservas do esporte. Chegou para o Carlinhos Bala. Já recebe combate. Deixou para o Fumagalli. Subesportes. Abertura aqui na meia esquerda para o Luciano Henrique. Ele bate bem. Ajeita para o chute. Pé direito. Para fora. Primeiro lance de perigo aqui na Ilha do Retiro. A pancada de pé direito do Luciano Henrique. Ele chuta forte. Teve espaço para ajeitar e tempo também para calcular o chute. Mandou à direita do gol de Bruno. Pois não, Sabrina? Sim, lembra. Na correção, então, na escalação. O Thiago é o 4 e o 3 é o Irineu. Ao contrário do que os anos passados, a assessoria de imprensa do Flamengo. Está aí o Irineu com a camisa 3 e o Thiago com a camisa 4. Uma mudança aí na numeração do Flamengo dentro de campo. Vai para a jogada do Thiago. Domina o zagueiro do Flamengo. Saída errada do Thiago. Luciano Henrique. O passe para o Carlinhos Bala. Vai pintar o gol. Bruno! Carlinhos ajeitou o cruzamento. Washington de cabeça. Manda para fora. Vai a loucura. Torcida do esporte aqui na Ilha do Retiro. Veja outra vez. A pancada do Carlinhos Bala. Depois ele cruzou. E Washington mandou de cabeça por cima do gol. Começa pressionando o time pernambucano no Sussurubim. É, isso aqui é a rotina dentro da Ilha do Retiro, não é, Embra? Com o apoio da torcida, o esporte é um time altamente ofensivo. Joga para cima, né? Dois meios ofensivos, dois atacantes. Os laterais apoiando. A gente viu na última jogada do chute, Luciano Henrique. A participação do jogador jogando sem bola. O Bruno deu a opção pela esquerda. Luciano Henrique preferiu o chute e ainda está partindo para cima novamente. Luciano Henrique armando aqui pelo lado esquerdo. Bruno vai passar. Luciano Henrique por baixo. O toque do Clayton. O Evandro Rogério Romã marcou ali. É escandeio para o esporte. O esporte. Um começo de pressão do time pernambucano para cima do Carioca. E cruzamento fechado direto para fora. Premier Futebol Clube no Campeonato Brasileiro. Vivo, faça DDD com tarifa local. Bola já rolando também para Palmeiras e Cruzeiro. Em São Paulo, Santos e Corinthians em Santos. E Juventude América do Rio Grande do Norte em Caxias do Sul. Foram os jogos das 4 da tarde. Este domingo. É 6 e 10. Vamos ter Vasco e Fluminense. Para o Rio de São Paulo. Campeonato completando a quarta rodada. Em Porto Alegre, Internacional e Náutico. Mais uma vez o time do esporte. Fumagalli. Lançamento para o Washington. Tocou mal na bola do Washington. Leonardo Moura no meio do Tom Paulinho. Não sai. Com tanta velocidade o time do Flamengo. Passe mais a frente para o Renato. Boa jogada. Leonardo no meio esperando o cruzamento. O bola prende. Passou muito forte o cruzamento do Renato. Lembrando? Pois não, Sabrina. Durante toda a semana o técnico do esporte, o Giba começou com os jogadores pedindo mais atenção à equipe. Aqui nos três jogos pelo Campeonato Brasileiro, o time levou o gol com menos de cinco minutos de bola rolando. Pelo menos hoje já superou essa marca. Já passamos dos cinco minutos. 5 e 40 do primeiro tempo. Luciano Henrique. Domina Carlos Bala. Tenta fazer a finta no Ronaldo Angelim. Tenta retomando de falta. Saiu na boa o Ronaldo Angelim. Lançamento para o Leonardo. Dominou. Tocou para o Renato Augusto. É habilidoso. Vai levando vantagem. Renato Augusto chegou ao Durval. Ainda o Renato Augusto. Para cima da marcação outra vez. O chute para o gol, Kleber. No cantinho direito do goleiro do esporte. Uma defesa difícil. Veja ela que gol antes de chegar ao goleiro. E aí precavido ele espalmou mandando a escanteio. Aí é um dos grandes perigos da equipe do Flamengo. Tanto o Renato Augusto como o Renato chutam muito bem fora da área. E é um lance perigoso, um ponto forte da equipe rubro-neira. Cinco jogadores do Flamengo na área do esporte. Vem o cruzamento do Renato. O toque de cabeça foi do Thiago. Aí o Leonardo. Ainda o Flamengo. O toque por baixo foi do Bruno. Outro escanteio para o Flamengo. E tem gol no Palestra Itália em São Paulo. Araújo abre o placar para o Cruzeiro. Palmeiras 0-1 para o Cruzeiro. Gol do pernambucano Araújo. Renato Augusto ajeitou ali para a penteio. O Engelin está marcado de perto pelo... Pelo zagueiro Gabriel. Toque de cabeça. A bola vai por cima do gol. Quem chegou para a jogada foi o zagueiro Thiago. Outra vez aí o lance. Sem perigo contra o gol do Kleber. Brasileirão 2007. No Premier Futebol Clube você assiste a todos os jogos da Série A. E tem a maior cobertura da Série B. Ligue para a sua operadora. É lateral para o esporte. Já cobrado por Bruno. Luciano Henrique. Ele contra o Irineu. Pedalou para cima do Irineu. Chegou a linha de fundo. Tocou para trás. Thiago! Para afastar o perigo da área do Flamengo. Leonardo Moura saiu pelo meio perigosamente. Mas a bola chegou até o Juan. Já se manda Ronaldo Angelim. É opção pelo lado esquerdo. Renato. Jogada com ele. Aí o Angelim tentou o cruzamento. A bola vai pingando na área do esporte. Lá em cima para fazer a defesa do Kleber. Renato. Dominou para o time do Flamengo. Tentou descolar a jogada aqui na direita para o Renato Augusto. Corte do Bruno. Lançamento. Tentativa do Fábio Gomes. A bola ficou fácil para a defesa do Bruno. O esporte marca a saída de bola do Flamengo. Thiago. Faz uma linha de três atacantes ali no esporte para marcar essa saída do Flamengo. Paulinho. A bola bateu na cabeça do Luciano Henrique. Interceptou para o time do esporte. Luciano tocou de lado para o Fumagalli. Passou. Pediu de volta. Ainda Fumagalli. Demora. Faz um toque mais atrás agora para o Fábio Gomes. Vai tentar de longe. Pé esquerdo. Jogou para fora. Primeiro futebol clube no campeonato brasileiro. Novo Fiat Palio. Toda emoção está aqui. Você está vendo outra vez aí a pedalada do Luciano Henrique. Bom estilo, hein? Quase dez minutos do primeiro tempo. Zero para o esporte. Zero para o Flamengo aqui na Ilha do Retiro. Aqui no Recife. Renato Augusto. Tenta proteger. É falta do Fábio Gomes. Mas sentiu ali o Renato Augusto. Mas está tudo bem com ele. Tem a marcação do Fábio Gomes. Tocou para o Leonardo Moura. Trabalha pertinho aí da área técnica do esporte. Dois contra o Clayton. Ganhou o lateral para o time do Flamengo. Veja que chegaram Durval e Bruno ao mesmo tempo. Para fechar a porta ali do Clayton. Luciano Henrique. Tentou desarmar ali. Passou pelos dois Renatos. Irineu. A bola não chegou legal para o Carlinhos Bala. Irineu. Simplificou. Jogou para a lateral. E aí a festa do torcedor do esporte. Zé do Rádio está na área. O Dona Josefa. Torcedora de 80 anos. Pertinho ali. Fazendo barulho. Pertinho da área técnica do Flamengo. Falta para o time do esporte. Aqui pelo lado esquerdo de ataque. Luciano Henrique. Preparado para a cobrança. Só o Leonardo Moura ali para a referência do Bruno. Bola alta viajando na área do Flamengo. Bruno. Já já você vai ver o gol do Cruzeiro. Está 1 a 0 para cima do Palmeiras. Jogo parado. Falta para o Flamengo. Vamos então com o Jota Júnior conferir o gol do Cruzeiro. Vamos ver a chegada do Cruzeiro agora com o Rony. Colocou para dentro. Bola perigosa. Gol. Na estreia de Rony. Que fez o cruzamento para o Araújo. Rony. Ex-Flamengo. Cedido aí. O Cruzeiro estreou. E já participando. Do lance do gol do Araújo. Bruno. Magali. Aqui na esquerda o trabalho de Luciano Henrique. Para cima do Clayton. Abusado Luciano Henrique. Ganhou espaço. Cruzou direto para o gol. A defesa do Bruno. Está fim de jogo o Luciano Henrique em Lúcio Cirubi. É aproveitar a oportunidade. É um jogador que o ano passado e também no Campeonato Pernambucano esse ano. Sempre como opção no banco. E veio com tudo realmente para aproveitar essa chance. Entrando pela primeira vez como titular da equipe. Leonardo Moura. Tem um corredor aqui pelo meio. Bateu muito forte na bola ali para tentar a tabela com o Leonardo. Sobrou para o Osmar. Nesta segunda-feira assista a Internacional Ináltico exclusivo nos canais Premier Futebol Clube e PFC. A partir das oito e meia da noite, horário de Brasília. Toque do Fumagalli para o Bruno. Everton está ali no meio. Chegou também para o Luciano Henrique. A bola é para ele. Acompanhado por Paulinho. Tentou o cruzamento. Bateu em cima da marcação. Ganhou o lateral. Bruno. Fumagalli ajeita no peito. Toque para a entrada da grande área. Washington. Ajeita. Fez o pivô para o Fumagalli. Linda finta para cima do Irineu. Fumagalli tentou o chute. Colocado para o gol. A defesa do Bruno. Tranquilo o goleiro do Flamengo. Ligação rápida e direta para o campo de ataque. Renato Augusto. Para cima da marcação do Gabriel. Ainda o Renato Augusto. Renato. Mais atrás com o Juan. Bom, passe para o Leonardo. Posição é boa. Renato Augusto na área. Está chegando também o Renato. Leonardo foi para o chame. É pênalti. De Osmar em Leonardo. Enalte aqui na Ilha do Retiro. Aos 14 minutos do primeiro tempo. Evandro Rogério Ruman. Apontou a marca do pênalti. Pressão e reclamação natural dos jogadores do esporte. Mas veja de novo. Ele passa por Durval. E aí chega no Osmar. Por outro ângulo. Para você curtir. Um ângulo mais aproximado. A bola não foi pênalti. Ele já vem caindo. Ele deixou a perna. Pode olhar que ele tocou a bola. Ele deixou a perna. Deixou a perna direita. A bola estava lá do lado esquerdo. Ele podia. Era para o jogador acompanhar a trajetória da bola. Já estava desequilibrado. A medida que ele deu o corte. A bola mudou de trajetória. Ele teria que acompanhar a trajetória da bola. Então. Ele ficou com a perna para esperar o toque do Osmar e pulou. E por reclamação. O atacante Washington recebe o cartão amarelo. Ainda reclamação agora do Carlinhos Bala. Também do zagueiro Gabriel. Está marcado o pênalti. É chance para o Flamengo abrir aqui no Recife. Vamos chegando aí a 15 minutos. Da marcação do pênalti. Até a cobrança já temos mais de um minuto. Só para bater o pênalti. Renato para a cobrança. A chance é boa para o time do Flamengo. Pênalti. De um lado Renato. Do outro o Kleber. Autorizada a cobrança. Partiu Renato. Pé esquerdo. Aí o chute para o gol. 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 É do Flamengo. Renato de pênalti. Kleber saiu para o canto direito. Ele mandou no canto esquerdo do goleiro do esporte. E aí a festa. Máscara do Urubu. A festa do Renato. O jogador do Flamengo aqui na Ilha do Retiro. Aqui no Recife. Lá na frente o Flamengo. 1x0 de pênalti. Renato. Categoria indiscutível na cobrança. 1x0 está na frente. O Flamengo. Lúcio Surubim. O esporte apresentou bem mais volume de jogo até o momento. Agora a equipe do Flamengo é uma equipe que estava chegando no toque de bola. Está fazendo uma movimentação muito grande do setor de meio e ataque. Com isso está confundindo a marcação. Tanto é que o Renato Augusto e o próprio Leonardo já entraram livres algumas vezes pelo lado. Justamente por causa dessa movimentação. Mas até agora na minha opinião acredito que não houve o pênalti. Mas isso aí é um lance para ser discutido ainda. Temos muito a debater sobre essa jogada. E vamos ver o comportamento do esporte depois desse gol. Domina Ronaldo Angelim. E esse foi o primeiro gol do Renato no Campeonato Brasileiro. Ele que já vinha reclamando desse jejum de gols e disse que gostaria de marcar um aqui no Recife. Já deixou a marca dele de pênaltis. Ronaldo. Bola cruzada para a área. Leonardo acompanhou. Tocou para trás. Renato Augusto. Mais atrás ainda. Na entrada da grande área. Bomba para fora. Foi o Juan quem chegou batendo de perna esquerda. Tiro de meta para o esporte. Primeiro futebol clube no Campeonato Brasileiro. Instituto HSBC Solidariedade. Um milhão de pessoas ajudaram dois milhões de crianças. Outra vez aí a pancada do Juan. Leonardo Moura. Chegou para o Renato. Aí o autor do gol do Flamengo. Tenta o lançamento para o Juan. Toque do Osmar. O árbitro marcou ali uma falta sobre o Osmar. Gabriel. Trabalha com Durval. Ficou a tabela com o Lucinho Henrique. Foi o mais rápido na jogada. Leonardo Moura. Irineu. Aí o Leonardo apenas amorteceu para o Paulinho. Tocou para o Clayton. Leonardo Moura. Isso o Flamengo faz muito bem, né? Essa posse de bola do Flamengo é muito boa. Troca de passes. A tranquilidade na hora de tocar. Acabou se desequilibrando ali o Leonardo Moura. Fábio Gomes. Protegeu. Tocou para o Fumagalho mais à frente. Na direita. Com liberdade o apoio do Osmar. Carlinhos bala. Washington. Também o Bruno na área. O cruzamento. Rola com perigo. Subiu. Foi lá em cima para tocar de cabeça Irineu. A reclamação ali do Clayton. O esporte aproveitou. Bateu rápido. Luciano Henrique. De pé esquerdo. Cruzamento. Paulinho. Vai chegar na jogada o Leonardo Moura. Aí o toque para o Clayton. Veio para dar combate ao Washington. Lateral para o Flamengo. Escolha os jogos que você quer rever e gravar na sessão Inter-Gol. Você vota através do nosso site premierfutebalclube.com.br ou pelo controle remoto. Esta semana você escolhe quais os clássicos do Brasileiro 2006 que você quer acompanhar. Você está vendo de novo ali o lance. Hoje o Leonardo está desequilibrado. Vai para o chão. E o árbitro marca o pênalti. E você pode escolher esta semana entre Flamengo e Santos, Fluminense, Figueirense, Grêmio e Corinthians. São as opções da semana para você escolher. Para você rever e gravar na sessão Inter-Gol. Aí estão as parciais. Letra A, Flamengo e Santos, 47%. Letra B, Fluminense e Figueirense, 21.6%. Letra C, Grêmio e Corinthians, 31.6%. Aí estão as opções. 21.5% e 31.5%. As opções B e C. Premierfutebolclube.com.br E agora está marcada a falta do Mirineu na entrada da área sobre o Washington. Veja outra vez. Pegou, né? Biscou ali o tornozelo de Washington. Falta para o esporte. Renato conversa com o Evandro Rogério Romã. Quem está na vez de fazer a pressão é o time do Flamengo. Pela falta marcada pelo Evandro Rogério Romã. Ali o Bruno orienta a barreira. Este é o primeiro jogo do Ney Franco comandando uma equipe aqui na Ilha do Retiro. Ele que, antes de acertar com o Flamengo, recebeu uma proposta do esporte. Chegou a conversar com os diretores, mas não aceitou, não acertou naquele momento. Ficou mais um tempo no empatinga e depois saiu para o Flamengo. Também é a primeira vez do craque Renato Augusto aqui na Ilha do Retiro. Fumagalli, preparado para a cobrança. Bate bem, hein? Fumagalli, pé direito, jogou no canto esquerdo da defesa do Bruno. Bate bem, mas do outro lado tem um goleiro em grande forma. O goleiro do Flamengo, Bruno. Em branco. Sabrina Rocha. Agora há pouco o Leonardo do Flamengo veio aqui ao banco de reservas trocar de calção. Ele rasgou aqui no lance e veio aqui mesmo e trocou embaixo. Aí o detalhe da Sabrina Rocha. Fumagalli, Bruno. Chegou o Leonardo do Moura, saiu com a bola dominada. A torcida reclamou. Jogada normal. É que a torcida ficou esperando pensação, né? Pode ter sido isso. Renato Augusto. O toque pelo meio. Atravessou bem ali na linha de meio de campo. Deixa seguir o Evandro Rogério Romano. Está valendo. Paulinho. Leonardo do Moura se apresenta. Veja a liberdade que tem os alas do Flamengo. Leonardo do Moura pelo meio. Abriu aqui para o Clayton. Chega o camisa 8 do Flamengo. Tem a marcação do Bruno. Dá um tapa na bola. Chegou para o Juan. Juan está aqui de ponta direita. É, essa movimentação está complicando a marcação do Sport. O Leonardo do Moura saiu pelo meio. O Clayton já fez a função de lateral direito. E aí o Juan sai da sua função. Vem para a esquerda. O Renato cai na função de ala. Essa é a movimentação que está atrapalhando. O Sport precisa conversar muito lá atrás. Fazer uma marcação. Todo mundo. Principalmente a marcação com a boca. Para fazer, transferir marcação. Justo para não aparecer esses jogadores livres. É para falar bastante, né? Renato Augusto. Tirou o Bruno. Tentou a volta aqui com o Renato Augusto. Ele estava em posição de impedimento. Estava voltando da posição de impedimento. Fumagalli. Encostou para o Durval. Fábio Gomes. Lá na direita. A jogada é com o Osmar. Carlinhos Bala contra o Angelim. Fumagalli. Conseguiu fazer o toque. Osmar contra o Juan. Agora é ala contra ala. Ala, às vezes, né? O Osmar tem... Vem segurando um pouquinho mais ali na função mesmo de lateral. Na marcação. É escanteio para o Sport. Vai lá para a cobrança o Luciano Henrique. Ajeitou o Camisa 10 do Sport. Bola alta para a área do Flamengo. Desvio do Renato. Fica com um rebote ali o Carlinhos Bala. Lá na direita outra vez a jogada pelo Luciano Henrique. Para cima do Ronaldo Angelim. Fez a pinta. Dentro da área. Bateu. Jogou em cima do Renato. Mais um escanteio para o Sport. Cheio de graça o Luciano Henrique, hein? Fez bonita jogada para cima do marcador. E aí vem a cobrança do Luciano Henrique. Tentativa do Gabriel de cabeça. Dominou e saiu para o jogo o Renato. Falta. Everton fez falta ali no meio. Premier Futebol Clube no Campeonato Brasileiro. Telefacine 2. Pide mais ligações locais sem limite. Aí está o Renato Augusto. E a torcida no pé do Evandro Rogério Ruma. Leonardo Moura. Puxa por dentro mais uma vez. Encontra Renato. Já observou ali o Ronaldo Angelim. Preferiu o toque mais atrás com o Thiago. Uma bola perigosa. Passou na frente de Washington. Renato Augusto. Lindo toque do Renato Augusto para o Leonardo Moura. Faz o corte. Ajeita outra vez para o Renato Augusto. Ameaçou o chute. Ainda o Renato. Soltou para o Clayton. Bruno. Linda finta agora do Clayton. Para o Renato Augusto. Jogou para dentro da grande área. O desvio do Leonardo. Foi o Juan quem estava na jogada. Quem apareceu na jogada. O Leonardo foi batalhar pela bola na sequência. Só tiro de meta para o esporte. Olha só. Corte do esporte. O leão nos braços da torcedora. Vamos acompanhar essa reposição aqui do Kleber. Tem gol na Vila Belmiro. Zelão. Santos 0-1 para o Corinthians. Está aí o ex-jogador do Bragantino. Zelão. 1-0 na Vila para o time do Corinthians. Está marcada a falta. Está impresso o esporte. Não está valendo. Não está valendo porque o árbitro vai advertir o jogador do Flamengo. O Juan com o cartão amarelo. Reveja aí a falta. Rigorosamente a falta foi do Ronaldo Angelim, né? E o cartão foi para o Juan e reclamou. Osmar tentou chute. Pegou muito mal. Premier Futebol Clube no canto brasileiro. Visa. Porque a vida é agora. Veja que pegou sem direção. Isso é o famoso se livrar da bola, hein? Para impedir um contra-ataque. Reclamação dos dois lados, hein? Agora o Flamengo também reclama do Evandro Rogério Romano. Gabriel. Chegou na jogada. E o árbitro marcou a falta do Gabriel. Gabriel agarrou, abraçou o Renato Augusto, né? Tirou para dançar. Renato. Paulinho. Aqui na direita para o Leonardo do Moura. Bom, passe para o Clayton. Acompanhado por Fábio Gomes. Cruzamento do Clayton. Foi para o chão. O Leonardo ficou reclamando do árbitro do jogo. No Juan. Toque de primeira do Renato. Leonardo do Moura. Veja como se apresenta o time do Flamengo. Tem sempre um jogador sem marcação. Toque curto agora do Renato Augusto. Ofereceu, proporcionou um contra-ataque para o esporte. Carlinhos Bala. Entre dois, faz a finta. Vai para o chão, Carlinhos Bala. E o árbitro está marcando falta do Carlinhos Bala. Eu fiquei com essa impressão. Que o Carlinhos se desequilibrou, se jogou. E aí depois tocou com a mão na bola. De leve, né? Ouviu? Toque. Veja lá de novo. Foi para o chão Bala. E caiu agarrado a bola. Juan. Bola sobrou para o Gabriel. Já, já o gol do Corinthians, hein? Fique ligado. Está 1x0 para o Corinthians contra o Santos na Vila do Amigo. Osmar faz o lançamento para o Luciano Henrique. Saiu a marcação. Paulinho, a bola vai para fora. Vamos ficar então de olho no gol do Corinthians. 1x0 para cima do Santos. A narração é de Milton Leite. Autorizada a cobrança do William. Bola vem para dentro. Fábio Costa largou. Olha o Zé Lão. Gol! Que falha do Fábio Costa, hein? Está com dificuldade ali. Um problema na mão. Mas entregou ali de bandeja para o Zé Lão. 1x0 para o Corinthians. Fábio Gomes. Lançamento lá na direita. Corte do Juan. Dominou mal o Everton. Chegamos a 30 minutos do primeiro tempo. Segue na frente o Flamengo. 1x0. Gol de pênalti marcado por Renato. Toque aqui atrás. Ronaldo Angelinho. Espanou ali. Se livrou da bola o Ronaldo Angelinho. Thiago. Ajeitou. Tocou mais à frente. A bola voltou no Juan. Proclenato Augusto. Rosmar. Protegeu bem ali. Tinha dois para cima dele. Protegeu e tocou para o Everton. Saída errada pelo meio do Everton. Paulinho. Falta na sequência não. Só o lateral. Está sinalizando ali o Evandro Rogério Romano. Tem gol em Caxias do Sul. E é gol do Juventude. Da Silva. Juventude faz. 1x0 para cima do América do Rio Grande do Norte. O América só tem uma vitória no campeonato. Em três jogos. Uma vitória e duas derrotas. E as derrotas foram em Natal. As duas derrotas em Natal. E a vitória foi contra o time reserva do Santos. Na Vila Belmiro. Na segunda rodada. Carlos Bala evitou a saída. A torcida gostou. Aplaudiu. Toque do Bruno. Washington. Falta. Falta. Toque no meio. Saída com Everton. Fumagalli domina. Protege. Toca na direita para o Osmar. Devolveu para o Fumagalli. Para o lado direito da área. Cruzamento. Washington de cabeça. Bruno. Sensacional a defesa do Bruno no cantinho. Veja o mergulho de Washington. Uma bola rasteirinha. Bruno foi lá. Fez uma grande defesa ao goleiro do Flamengo. Dava para chutar, né? O Washington tentou de cabeça. Mergulhou para fazer o toque no cantinho. E aí o Bruno fez uma grande defesa aqui na Ilha do Retiro. Bruno. O Bruno do esporte para o Luciano Henrique. Está aí o lateral do esporte. O Magalli se apresentou. Fez o toque outra vez com o Bruno. E a bola saiu. É tiro de meta para o Flamengo. Premier Futebol Clube no Campeonato Brasileiro. Skol. A cerveja que desce redondo. Muito interessante a reação da torcida, né? Pois não, Sabrina. Torcida mesmo longe do Rio de Janeiro, aqui no Recife. Não esquece de Obina. Torcida do Flamengo, não. Uma faixa ali. Se Romário tem mil, nossa Obina é mil. Volta logo, Obina. É, Obina está se recuperando aí de uma cirurgia no joelho. Já está na parte física, hein? Está tendo bola devagar aí o Obina. Logo, logo estará de volta. Cruzamento Washington. Desvio do Irineu. É escanteio para o esporte. Movimentação na área do Flamengo. Está chegando por ali o zagueiro Durval. Durval marcado por Irineu. Aí vem o cruzamento. Toque de cabeça para o gol! Washington! GOOOOOOOL! Washington! É o empate do esporte aqui na Ilha do Retiro. Conseguiu o toque de cabeça. Estava marcado por Ronaldo Angelim, que vacilou na marcação. Washington saiu dele rápido. E aí antecipou, tocou de cabeça. Dessa vez não deu para o Bruno. Washington aos 34 minutos do primeiro tempo. Deixa tudo igual aqui no Recife. Um para o esporte, um para o Flamengo. Estremece a Ilha do Retiro. Um para o Flamengo. Um para o Flamengo. Um para o Flamengo. Um para o Flamengo. Dessa vez o Washington não perdeu. Veja a festa que faz o torcedor do esporte. Mais um gol no Palestra Itália em São Paulo. E aí é gol. O Martinez do Palmeiras contra o seu ex-time, o Cruzeiro. Palmeiras, um! Um também para o Cruzeiro. Uma a uma aqui na Ilha do Retiro. Esporte Flamengo. Juan. Marcação de Everton. O árbitro está marcando. Falta para o time do Flamengo. Ali o local exato para a cobrança da pauta. Renato ajeitou para a cobrança. Bruno acompanha o Leonardo. Kleber está gritando com as portas. Quer acertar a marcação na área. Momento de perigo contra o time pernambucano. Vem a cobrança do Renato. Bola alta. Ilileu está na área. Quem tirou foi o Washington. Lembra? Pois não, Sabrina. Esse foi o segundo gol do Washington brasileiro. O primeiro foi contra o Santos. Aqui o último gol na goleada sobre o Santos. 4 a 1 aqui na Ilha do Retiro. Ele que marcou 25 gols pelo Palmeiras. Jogou lá entre 2005 e 2006. É a primeira chance dele como titular do esporte no campeonato brasileiro. Luciano Henrique. Não deixou a bola sair. Pode pintar a jogada com o Bruno. Está chegando aqui pela esquerda. Cruzamento. Carlius Bala meteu a cabeça. Jogou para fora. E chamou a galera. Vamos dar uma olhada no gol do Juventude. Está 1 a 0 para o Juventude. Para cima do América. Lá em Caxias do Sul. Marco Vargas. Está bom não saindo, não. Tem o Cláudio. Entrando a marcação do Thiago Machado. Foi no fundo o Cláudio. 17 anos. Jogou para o da Silva de Calcanhar. E que golaço! Gol! E o gol de Calcanhar do da Silva, hein? 1 a 0 para o Juventude. Para cima do América. Na Vila Belmiro, um problema para o técnico Wanderlei Luxemburgo. Problema para o jogo da quarta-feira decisivo contra o Grêmio. Maldonado saiu com problema muscular. Substituído por Renatinho. E agora é dúvida para o jogo da quarta-feira contra o Grêmio. Lembrando que no primeiro jogo, o Santos perdeu do Grêmio lá no Olímpico em Porto Alegre por 2 a 0. Escolha os jogos que você quer rever e gravar na sessão Inter-Gol. Você volta através do site premierfutebolclube.com.br ou pelo controle remoto. Você escolhe quais os clássicos do Brasileiro 2006 você quer assistir. Flamengo e Santos, Fluminense e Figueirense, Grêmio ou Corinthians. Você acompanha aí as parciais. Por enquanto, Flamengo e Santos, 46,7. Liderança de Flamengo e Santos, 21,5. 31,8. Na sequência, Fluminense e Figueirense, Grêmio ou Corinthians. Por enquanto, vai dando Flamengo e Santos. É a sessão Inter-Gol. Everton. Bruno estava livre aqui pela esquerda, ele preferiu a jogada lá na direita. Fuma a Gali. Ainda Fuma a Gali, prendeu, tocou para o Luciano Henrique. Está 1 a 1 no placar aqui na Ilha do Retiro. O toque do Fábio Gomes. Luciano Henrique, 2 para a marcação em cima dele. Cruzamento! Seguiu a afastar agora o Thiago. Ia chegar para o Washington, hein? Outra bola alta na área do Flamengo. Escanteio. Está marcando ali o assistente. Entendeu como uma jogada normal. E aí a cobrança rápida. Osmar. Tenta caprichar no cruzamento. Saiu do gol, Bruno. Soltou o Washington, tentou, bateu em cima do goleiro Bruno. Que reclama de falta. Está reclamando de falta. Luciano Henrique. Ainda o esporte, pressiona. Foi travado pelo Renato. Paulinho. Foi, bateu em cima do Carlinhos Bala. Conseguiu. Sair para o jogo agora o Flamengo com o Renato. Tenta encaixar o contra-ataque. Avança Leonardo pela esquerda. Renato Augusto está na área. Não passou por Fábio Gomes. O Flamengo está tendo dificuldade na bola alta, Lúcio Surubim. Vamos acompanhar essa jogada agora do Fumagalli. Está esperando, hein? Ninguém se aproximou. Ele fez o toque para o Bruno. Chegou até Luciano Henrique. Irineu é quem está na marcação. Luciano joga para longe. Vamos dar uma olhada no gol de empate do Palmeiras. 1x1 com o Cruzeiro no Palestra Itália. A narração é de Jota Júnior. Vamos ver o escanteio. Fechado, desvio. Gol! Martinez no desvio. 1x1 no Palestra Itália. E aqui o Flamengo com dificuldade na bola alta da área, Lúcio Surubim. Tudo isso, Rembrandt, é falha de marcação. Porque se você for olhar em estatura das equipes, a equipe do Flamengo tem muito mais estatura. Os dois atacantes, Renato Augusto e Leonardo, o próprio Renato. O zagueiro joga. É uma equipe altamente forte na bola pelo alto. Só que está falhando no setor de marcação. Está se confiando muito na estatura e esquecendo de marcar o adversário. Fábio Gomes. Pelo meio com o Washington. Deu sorte. A bola voltou para o Fumagalli. Rapidinho faz a jogada aqui com o Bruno. Cruzamento para a área. Thiago consegue fazer o desvio. Fica com o rebote o time do esporte. Carlinhos Bala. Ameaçou o cruzamento. Fez o toque curto. Recebeu o Luciano Henrique. Cortou para o pé esquerdo. Outra finalização do Luciano Henrique. E a bola vai para fora. A torcedora não larga o radinho ali. Está difícil para ouvir, né? Faz muito barulho o torcedor do esporte. E também o torcedor do Flamengo. Você está vendo outra vez o gol de Washington. E o abraço, a alegria do torcedor aqui na Ilha do Retiro. Olha só. Washington mostrou ali a estrela. Estrela amarela, né? No uniforme do esporte. Que representa o título brasileiro de 87. Famosa polêmica do brasileiro de 87. E ontem, Rembrandt, a diretoria reuniu jogadores. Comissão técnica. Para todos assistirem justamente ao vídeo da decisão. Desse polêmico campeonato de 87. Giba jogava no Guarani na época. É, oficialmente, é o vice-campeão. Rembrandt, olha só a apreensão da torcida. Pois não, Lúcio? Aqui seria uma injustiça o esporte sair perdendo esse primeiro tempo, né? Por tudo que fez. Pela situação lá do pênalti. Pela criação das jogadas. Pelas defesas do Bruno. O Kleber praticamente não tocou na bola o jogo todo. E o que é que está acontecendo agora depois do gol do esporte? É que o Flamengo parou com aquela movimentação. O Juan já está fixo lá pela esquerda. O Leonardo, no momento, está fixo aqui pela direita. Todo mundo está posicionado. Está facilitando a marcação do esporte. Por isso que o esporte começou a ficar melhor na partida. Juan. Renato preparou o chute rasteiro. Saiu sem força. A defesa ali do Kleber. Mais um gol no Palestra Itália. Ramírez. Faz o segundo gol do Cruzeiro. Está na frente outra vez o time mineiro. Beleza, os times de volta. Sabrina Rocha. Alguma mudança para o segundo tempo? Nenhuma alteração, nem no Flamengo, nem no esporte. O técnico, o Gipa, deu uma orientação aos jogadores do esporte. Continuar pressionando mesmo? É, manter a mesma postura que a gente tem. Terminou ali o jogo, pressionando, se movimentando bastante na frente. Para a gente criar a oportunidade de fazer o segundo gol e vencer a partida. Esse é o Fumagalli, então, Rebran. Pelo lado do esporte, aí, o Fumagalli. Jogador de armação das jogadas ofensivas do time pernambucano. Falar aqui com o Renato Augusto do Flamengo. Nenhuma alteração na equipe do Flamengo. E a orientação do técnico, Nefran, qual foi para esse segundo tempo? A gente diminuiu um pouquinho o espaço que a gente está deixando entre o meio e o ataque, para evitar o contra-ataque do esporte. Rebran. Beleza, participação aí da repórter Sabrina Rocha. Ouvindo o lado do esporte, ouvindo o lado do Flamengo. Levandro Rogério e o Ruman estão ali no centro do campo, ainda conversando com os assistentes. E daqui a pouco a bola vai rolar para o segundo tempo. E quando os jogadores do esporte entraram em branco, foram conversar com o técnico, com o árbitro da partida, sobre o pênalti. Vamos dar uma pressão, né? Uma pressão natural. Pressiona de um lado, pressiona do outro. E vamos para o segundo tempo. Esporte Flamengo. 1x1 o resultado do primeiro tempo. Prepare o seu coração, hein? Vamos ter aí 45 minutos, mais os acréscimos de emoção aqui neste encontro, neste embate entre esporte e Flamengo. Está tudo certo. Conferiu ali Evandro Rogério e o Ruman. Acerta o cronômetro, sinaliza ali com os assistentes. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Bola em jogo. Começa o segundo tempo aqui na Ilha do Retiro, no Recife. Esporte Flamengo. 1x1. Toque no meio para o Renato. Tentou a finta. Saiu bem da marcação do Fábio Gomes. Tocou. Renato fez o lançamento. A jogada era para o Juan. Leonardo pegou mal na bola. Bola em jogo também em São Paulo. Palestra Itália. 1x1 para o Palmeiras. 2x1 para o Cruzeiro. O Cruzeiro que ainda não ganhou no campeonato. Vai subir o Washington. Conseguiu desviar. Thiago tirou lá atrás. Gabriel tenta proteger ali do atacante Leonardo. Osmar fez o toque para o campo de ataque. Carnes bala. Chegou firme na marcação. Ronaldo Angelim. Renato. Ele contra o Everton. Entrou na área. Cruzou. O desvio do Gabriel. A bola foi para fora. Escanteio. Quem para o lado ficou com a impressão. Que a bola cairia dentro do gol. Assustou o torcedor do esporte. Renato Augusto está na área. Acompanhado de perto. Vamos abrir o Gabriel. Renato ajeita para a cobrança. Começando o segundo tempo aqui no Recife. Caiu o Renato. Bola alta. Sai do gol. Kleber. Rapidamente saiu jogando. Bruno. Este é Luciano Henrique. Ele contra Leonardo Moura. Toque no meio. Para o Fábio Gomes. Atraiu a marcação do Ronaldo Angelim. Fez o toque com o Bruno. Fuma a Gali. Está livre aqui pela direita o Osmar. Chegou para ele. Carlinhos. Tem a opção. O toque de cabeça no mergulho de Washington. Outra vez a defesa do... Não achou o atacante do esporte. O Washington está conseguindo se desvencilhar dos jogadores do Flamengo. Tem que acontecer a definição. Não pode ir jogando por três zagueiros. Tem que ser com a sobra. A jogada pela direita é boa. Saiu do gol. Kleber. O toque. Gabriel. Estava esperto no lance. Na jogada bonita do Renato Augusto. Saída do goleiro. O toque para trás. A intenção era tocar exatamente para o Leonardo. Aí o pequeno torcedor. Bacana, né? Muitos torcedores. Muitas crianças nos estádios acompanhando o futebol. Ronaldo Manjelinho de cabeça. Conseguiu afastar o Bruno. Parcialmente. Ainda o Flamengo. Renato Augusto. E foi marcada a falta. E o lance é para o Flamengo. O Palmeiras está pressionando o Cruzeiro no Palestra Itália. Florentino. Há pouco acertou a trave do Cruzeiro. Três minutos do segundo tempo. Bom momento para o Flamengo. Renato para a cobrança da faltas. O jogador da bola parada. Dois jogadores do esporte na barreira. Vem Renato. Ameaçou na primeira. A cobrança saiu no segundo lance. Kleber de soco. Afastou para a entrada da grande área. Tirou o Osmar. Ainda o Flamengo. Leonardo Moura. O esperava a jogada curtinha. Ele preferiu o toque mais à frente para o Renato Augusto. É habilidoso. Fez a finta. Tentou passar. Não conseguiu pelo Bruno no primeiro momento. O chute em cima do Renato Augusto. Sobrou para o Leonardo. Ajeitou para trás. Aí a pancada para fora. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Olha só a festa aí. No frevo. No ritmo do frevo. Zé do rádio. Dona Maria José. Ali por trás o cabuloso. Outro personagem da torcida do esporte. As figuras folclóricas da torcida. Leonardo Moura para o Renato. Escapou. Escorregou o Renato. Bruno. Encostou para o Fábio Gomes. Mais à frente com o Luciano Henrique. Outra vez com o Bruno. Cruzamento para a área. Carlinhos Bala tocou de cabeça. Dessa vez quem afastou foi o Thiago. Boa. Lembrando. Pois não Sabrina. Esse é o jogo número 66 do Flamengo. Sob o comando do técnico Ney Franco. Ele que recebeu um convite esta semana para ir para o Futebol Army. Preferiu continuar no Flamengo e renovou como você comentou agora há pouco por mais um ano. Está fazendo um trabalho consistente. Comandando o Flamengo. Três campeonatos disputados e dois títulos conquistados. Juan. Fumagali. O toque no meio do Osmar. Tocou mal na bola. Deu um presente ali para o Leonardo Moura. Agora quem enrou foi o Renato. Fábio Gomes. Toque para o Luciano Henrique. Daí até Fumagali. Já se projetou o Osmar. Fumagali prefere a jogada aqui na entrada da grande área com o Carlinhos Bala. Foi para o Carlinhos Bala. Fica reclamando de falta. E vem para o contra-ataque o Flamengo. Pela direita com o Renato Augusto. Pelo meio vai chegando o Renato. Também o Leonardo. Está mais adiantado ali o Leonardo. Dois para cima da marcação do Renato Augusto. O toque do Durval. Sentiu o Renato Augusto. Ficou no chão ali o camisa 10 do Flamengo. O Magali. Aí o passe para o Osmar. Carlinhos abriu aqui pela direita. Osmar vai tentar o chute. Bate para fora. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Novo Fiat Palio. Toda emoção está aqui. Nesta segunda assista a Internacional e Náutico exclusivo nos canais Premier Futebol Clube e PFC. A partir das 8h30 da noite. Horário de Brasília. Está sentindo. Está fora de campo. Está sendo atendido dentro de campo na verdade. Está sendo atendido ali o Renato Augusto. Foi nesse lance aí. O Durval pegou a bola. Mas também atingiu o tornozelo do Renato Augusto. Olha só o lance. Mais uma vez por outro ângulo. Para não ficar nenhuma dúvida. Ainda sente por ali o Renato Augusto. Vai deixar o campo. Para voltar já já. É tiro de meta para o Flamengo. Fuma a gala. Está aí o Renato Augusto. Está tudo bem com ele. Vai pedir para voltar o camisa 10 do Flamengo. Bruno. Fez o lançamento. Um balãozinho ali para frente. Thiago. Olha a bobeira da defesa do Flamengo. Carlos Bala entrou na jogada. Escorregou ainda. Conseguiu manter o equilíbrio. Osmar. A opção aqui é com o Fuma a gala. A bola é para ele. Fez o toque. Recebeu de volta o Osmar. Cruzamento para a área do Flamengo. A bola viaja. O Washington de cabeça. Carlos Bala tentou o chute. Acertou a perna do zagueiro Irineu. Mas é impressionante como o ataque do esporte está levando vantagem na disputa com a defesa do Flamengo. Quase todas as bolas cruzadas para a área. O jogador do esporte antecipa, domina, toca. E agora a falta sobre o Leonardo Moura. Nenhuma reclamação, nenhuma contestação. Outra vez aí a jogada em cima do Leonardo Moura. Falta cometida por Everton. No esporte. Lembrando? Pois não. A defesa do Flamengo já vinha sendo criticada durante a competição. Levou oito gols em quatro jogos. Contando já com o de hoje. É, só do Palmeiras foram quatro. Um do Goiás, dois do Botafogo. E esse do esporte, marcado por Washington no primeiro tempo. Cobrança do Renato. Tentou o toque pelo meio. Tentou uma jogada no meio com o Clayton. Estava esperto na defesa do esporte. Luciano Henrique. Falta do Irineu. E cartão amarelo para o zagueiro do Flamengo. Fumagalli. Acho um espaço. Fez o toque para o Carlinhos Bala. Acompanhado por Ronaldo Angelim. Chegou também o Juan. Já são dois para cima do Carlinhos Bala. Toque curto na fogueira. Mas o Osmar ganhou a jogada. Fumagalli. O que pediu? Ele tentou. Chute. Acertou as costas do Paulinho. E aí o Renato soltou, deixou a perna ali e atingiu o Fábio Gomes. Só que o Fábio levantou e correu rapidamente para ajudar na marcação. E foi marcado o impedimento. O impedimento de Washington. Premier Futebol Clube. Brasileirão 2007. Instituto HSBC Solidariedade. Um milhão de pessoas ajudaram dois milhões de crianças. Viu outra vez aí a jogada do Renato com o Fábio Gomes? Falta em cima do Renato. Se terminassem assim, né? Os jogos desta rodada. O Flamengo terminaria a rodada em nono lugar e o décimo terceiro. E a situação... É a situação dos dois times neste momento sem contar com os jogos das seis e dez da tarde. E também o jogo de amanhã, Internacional e Náutico. Que você vai acompanhar no Premier Futebol Clube, nos canais do Premier Futebol Clube do PFC. Luciano Henrique. São cinco jogadores do esporte contra cinco do Flamengo. Tenta encaixar o ataque, o esporte, o toque do Luciano Henrique. A bola parou no zagueiro Irineu. Assista a faixa de jogos decisivos. Todas as semanas a história de um campeonato. Entre no site e confira os horários e a programação. Luan. Ah, é a jogada do Renato. Leonardo recomeçou com o Roninho. Mais atrás ainda a jogada agora para o Thiago. Bate para frente. O rosto da jogada no campo de ataque e tira o zagueiro Gabriel. Fábio Gomes disputou. Dividiu a jogada com o Clayton. Everton. Perdeu o lance para o Paulinho. O árbitro está parando o jogo. Marcando a falta para o time pernambucano. Aí o técnico do esporte já gritou bastante ali o técnico Giba. Como jogador, campeão brasileiro pelo Corinthians em 1990. Giba, que era lateral direito. Luciano Henrique. Toque no meio para o Everton. Fez o toque e tentou a jogada individual. Thiago. Esperto no lance agora o zagueiro do Flamengo. A bola saiu. Apenas a proteção do Everton. Escanteio para o esporte. Quem vai para a cobrança é Luciano Henrique. Everton vem para a área. Esperar o cruzamento. 1,75m, mas tem boa impulsão o Everton. Mas o Bruno saiu certinho. O empurrado ali o Renato Augusto. É falta para o Flamengo. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Telefônica. Assine duas. Pede mais ligações locais sem limite. E uma partida entre esporte e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Não termina empatada há 13 anos. São nós nesses 13 anos. O último empate registrado foi no dia 13 de agosto de 94. Aqui mesmo na Ilha do Retiro. 1 a 1. Fábio para o esporte. E Nélio para o Flamengo. E aí um problema no time do Flamengo. Vai mexer o time da Gabriela. Veja a preocupação ali com o Zaguiro Irineu. Rebrando. Pois não Sabrina. Mudança no Flamengo. Entra o Marlon. Número 13. Saiu o Irineu. Número 13. Aí o Irineu vai sair na maca. Leva a mão ali a virilha. Deve ser problema muscular. Vai entrar o Marlon. Camisa 13. E o segundo tempo o Lúcio Surubim. Olha, Rebrando. Nesses primeiros 15 minutos as duas equipes voltaram na igualdade. As duas equipes voltaram. Aquela superioridade do esporte no primeiro tempo não está acontecendo no segundo tempo. A equipe do Flamengo voltou fazendo uma marcação como o próprio treinador pediu. Para diminuir os espaços do contra-ataque não estão acontecendo mais. Aquela facilidade que os jogadores do esporte estavam tendo no pegar o rebote. Isso não estava acontecendo. Só que o Flamengo também não está chegando com perigo. Está sendo um jogo igual até o momento. Já está em campo o Marlon. E no ataque o Flamengo. Clayton. Recebeu ali do Leonardo Moura o toque do Fábio Gomes. É escanteio para o Flamengo. Aí está o lance. E o Marlon foi revelado nas divisões de base do Flamengo. Zagueiro que já está há dois anos no grupo de profissionais. Vem sendo aproveitado aí. Relacionado. É uma boa oportunidade aqui no Recife. Renato. Cruzamento. Bola fechada. Osmar de cabeça. Manda para fora outra vez. É escanteio. Bateu com perigo. Bateu com força. Fazendo curva. Gabriel puxou ali o jogador do Flamengo pela camisa o Marlon. Outra bola fechada e o gol! Gol! Do Flamengo! Renato bateu o escanteio e Osmar jogou para o gol. Desviou para dentro do próprio gol. Lateral do esporte. Um lance parecido com a jogada anterior. Renato bateu o escanteio. De cabeça, Osmar jogou para fora. Renato bateu de novo. Do mesmo jeito. E aí, Osmar, quando desviou, jogou para dentro do próprio gol. Renato bateu. Osmar desviou para o gol. E o Flamengo está na frente outra vez. 2 a 1. Momento em que o esporte muda. Sabrina Rocha. Isso. Agora a entrada de Vitor Júnior, 17, e sai Carlinhos Bala. Vitor Júnior, jogador de 20 anos de idade. O que veio do Atlético Paranaense, considerado revelação no Campeonato Pernambucano neste ano. Número 17, Vitor Júnior. E o Flamengo na frente outra vez, Lúcio Surubinho. É, é uma falha ali do sistema defensivo, principalmente do goleiro e do Osmar, né? O Osmar viu que não estava dando mais a bola para ele. Mas só que eu acho que ele não ouviu o grito do Kleber. Ou então o Kleber não ouviu. A bola era totalmente do Kleber, né? Já que a bola estava difícil para o Osmar, ele ali não pode ter participação. Já que ele não vai conseguir, qualquer raspada ali é mortal, como aconteceu. Lateral cobrado pelo Osmar. Fumagalli foi para o chão, ficou pedindo a falta. Everton entrou mais duro. Entrada mais firme. Cometeu a falta. E aí o Vitor. E entrou no lugar do Carlinhos Bala. 17 para o Vitor Júnior. Sentiu ali o Juan. Lançamento para o campo de ataque, passou por Leonardo. Escolha os jogos que você quer rever e gravar na sessão Inter Gol. Você vota através do site premierfutebalclube.com.br ou pelo controle remoto. E esta semana você escolhe os clássicos do Brasileirão 2006. Flamengo e Santos, opção A, Fluminense e Figueirense, opção B, Grêmio e Corinthians, opção C. E aí você tem as parciais. 47, Flamengo e Santos. 21,1 Fluminense e Figueirense. 31,9. Está crescendo aí Grêmio e Corinthians. Continue participando. Aqui o esporte chega ao ataque e o cruzamento. A bola vai direto para fora. Premierfutebolclube.com.br. Visa, porque a vida é agora. Quase 20 minutos de jogo aqui no Recife. Veja outra vez aí. O cruzamento e o desvio do Osmar. Tirando o goleiro Kleber da jogada. Bateu com efeito, com violência. Bate muito bem na bola o Renato. Já fez o de pênalti. E participou diretamente do segundo gol. Resta saber se na súmula do árbitro vai gol para o Renato ou gol contra do lateral Osmar. Leonardo Moura, bom passe para o Clayton. Saiu na cara do gol. Kleber. Saída corajosa do goleiro do esporte. Nos pés do Clayton. Rembrandt, a informação sobre para quem jogou o gol só no fim da partida, que vai conversar com a gente. Everton. A bola bateu no Ronaldo Angeli. Tentou sair para o jogo o Renato Augusto. Saiu mal. Luciano Henrique. Cruzou o Paulinho. Tira de cabeça. Chegou redondinho agora para o Renato Augusto. Tenta escapar da marcação de Everton. Jogando pertinho aqui da linha lateral. Renato Augusto protegeu bem. Falta em cima dele. É difícil para tirar a bola do Renato Augusto, hein? Usa muito o corpo, né? Não só ele, como o Leonardo, como o próprio Renato. Eles têm muita facilidade. Eles têm uma certa estatura e utilizam muito bem essa parte para proteger a bola. Renato Augusto está na expectativa aí do Mundial no Canadá, do Sub-20. Mundial Sub-20 foi convocado para a seleção brasileira. O Flamengo vai ficar sem o Renato Augusto um mês praticamente. Vai ser um desfalque sério para o time do Flamengo na sequência do Campeonato Brasileiro. Renato. Outra bola na área. Kleber não saiu. Gabriel tocou na bola. Tirou o Fábio Gomes. Voltou o chute no cantinho. A defesa do Kleber. A sobra ainda é do Flamengo. Toca e Kleber dá um tapa. Joga escanteio. Leonardo tentou a jogada. Veja o chute no cantinho do Leonardo Moura. Aí o cruzamento. E o tapa na bola do Kleber mandando a escanteio. Ronaldo Angelim estava na pequena área esperando a sobra. Esperando concluir o cruzamento. Duas defesas importantíssimas do Kleber. Teve muito bem no Atlético Paranaense no ano passado. Mas havia um revezamento. Olha o cruzamento fechado. Dessa vez quem tirou foi o Bruno. E o revezamento não deixava o goleiro Kleber muito feliz. Então fez a opção de deixar o Atlético Paranaense e foi emprestado ao esporte. É a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Você acompanhando ao vivo aqui no Premier Futebol Clube. Você em todo o Brasil. Vitor Júnior. Sai para o jogo com o time do esporte. Lançamento. Impedimento do ataque de Washington. O esporte volta a jogar domingo que vem. E o jogo é no Maracanã contra o Fluminense. Fluminense esporte. É o próximo jogo do time Pernambuco. E o esporte vai enfrentar o Fluminense. Que já vai ter decidido a Copa do Brasil. E aí vai saber se terá um adversário campeão ou vice-campeão da Copa do Brasil. Já o Flamengo vai jogar em Florianópolis também no domingo. O jogo é contra o Figueirense. O Figueirense. E aí o mesmo caso, né? Para o Figueirense. Esporte e Flamengo enfrentam no próximo fim de semana. Campeão e vice da Copa do Brasil. Pois não, Sabelina Rocha? Tem mais uma mudança no esporte agora. O Elton, número 18. Entra. Quem sai é Luciano Henrique, número 10. E a torcida não gostou da mudança, hein? O Eldon, número 18 no lugar do Luciano Henrique. É, o Eldon que marcou um gol na partida contra o Santos aqui na Ilha do Retiro. Perdeu a vaga hoje para o Washington. E a torcida se manifesta aqui. Contrária à decisão do técnico Giba, Lúcio Surubim. É, o problema, Rembrandt, é que... Vamos acompanhar o esporte. O Washington, Thiago, conseguiu recuar para o goleiro Bruno. Pois não, Lúcio? O problema é que a torcida viu a atuação que o Luciano Henrique teve no primeiro tempo. Uma atuação realmente envolvente, que chamou muita atenção. Criou várias oportunidades do esporte. Mas nesse segundo tempo ele não está criando nada. Não teve participação ainda. O Giba tinha que ter algum jogador para sacrificar. Tem o Fumangale, que é o grande ídolo da torcida, jogador decisivo. E ele resolveu tirar o Luciano Henrique até mesmo pelo desgaste que esse jogador teve no primeiro tempo com sua participação efetiva. É lateral, é lateral para o time do Flamengo. O assistente marcou essa saída. O Everton estava com o pé fora do campo. Juan. Bom toque ali na frente. A jogada com o Juan. Cruzamento rasteiro. Renato Augusto não conseguiu acertar a bola. O Bruno acabou atrapalhando ali o Renato Augusto. O Eldon. Primeiro lance dele no jogo. Disparou velocidade para o Eldon. O Washington está esperando o cruzamento para ele. De cabeça vai para fora. No primeiro lance de o Eldon descolou um bom cruzamento para o Washington que mandou para fora. E outra vez o ataque do esporte ganhou para a defesa do Flamengo. Premier Futebol Clube Brasileirão 2007. Pskol. A cerveja que desce redondo. Chega para a lateral ali o Leonardo Moura. Você que vai acompanhando os resultados dos outros jogos. Segue Palmeiras 1, Cruzeiro 2, Santos 0-1 para o Corinthians. Juventude 1, América de Natal 0. Juan. Entrou na área. Ele contra o Gabriel. Saiu na boa ali o Osmar. Não tão na boa assim, né? Quase quem... O Paulinho entrou na jogada, quase ganhou para o Flamengo. Quem ganhou agora foi o Leonardo. Renato. Rebran? Pois não, Sabrina. Agora tem mudança no Flamengo. Vai entrar o Paulo Sérgio, número 18. Quem vai sair é o Leonardo. Camisa 9. Aí a mudança no ataque do Flamengo. Problema no rosto aí. Uma pancada. No jogador do Flamengo, Renato. O Ney Franco fez um sinal ali para segurar um pouquinho. A substituição. Está prontinho aí o Paulo Sérgio com a camisa 18. Ganhou um tempinho. Vamos ver de novo o lance. Aí está. É com o braço. É atingido pelo braço esquerdo de Weldon. Pegou. Atingiu mesmo. Sentiu o Renato. Mas está tudo bem. Aparentemente está tudo bem com o Renato. Ganhou um tempinho. E o Paulo Sérgio vai entrar no lugar do Leonardo. O Leonardo aproveitou também. Caiu. Vai gastando tempo. Do jeito que pode o Flamengo. Está na frente. Dois a um para o Flamengo aqui no Recife. Paulo Sérgio, Renato. Jogador de 17 anos. Marcou um gol contra o Botafogo. Veio das divisões de base do Flamengo. E olha a expressão ali do Zé do Rádio. Torcedor. Um dos símbolos do esporte. Se considera o mais chato do Brasil. O torcedor mais chato do Brasil. É o Zé do Rádio. O Rádio está aí. Já está em campo o Paulo Sérgio. Isso aqui não pode acontecer. O jogador se machucar, sair e no mesmo lance o jogador voltar. Mesmo que a regra diga que vai beneficiar o adversário se esse jogador não voltar. Mas não pode acontecer isso. O goleiro esperar acontecer. O jogador está contundido do jeito que o Renato estava. Ele tinha que ter pelo menos alguns minutos para se recuperar. O médico intervir na situação, né? E o jogador voltou no mesmo lance. É meio complicado. Lateral cobrado pelo Leonardo Moura. Tem gol em Caxias do Sul. E aqui é falta perigosa para o time do Flamengo. O Juventude faz 2x0 contra o América. Gol de Barão. Juventude 2x0. Lá no Alfredo Jacone em Caxias do Sul. E aqui falta Clara, né? O Paulo Sérgio foi puxado. Quase arrancam a camisa do Paulo Sérgio. Preocupação do goleiro Kleber. Renato e Renato Augusto. Os dois batem muito bem na bola. Estão conversando, ajeitando ali para a cobrança. 29 minutos. Segundo tempo de jogo. Está na frente o Flamengo 2x1 aqui no Recife. Ali a barreira do esporte com cinco jogadores. O sexto ali é o Eldon. Renato e Renato Augusto. Quem vai para a bola? Renato de pé esquerdo. Renato Augusto bate de pé direito. Evandro Rogério Romão vai autorizar a cobrança. Expectativa da torcida do Flamengo. Trabalho para a barreira ficar no lugar. Renato partiu pé esquerdo. Jogou para fora. Quando chegamos aos 30 minutos do segundo tempo. Lateral para o time do Flamengo. É Leonardo Moura quem vai movimentar ali pela direita. O Flamengo vem de um empate com o Botafogo. O esporte de uma derrota. Perdeu do Grêmio lá no Olímpico. Renato. Bruno conseguiu fazer o toque para o Durval. Completou a jogada lateral do esporte. Fumagale. Toque de primeira no meio para o Eldon. Passadas largas do atacante rubro-negro tenta se livrar da marcação de Marlon. E cartão amarelo para o camisa 13 do Flamengo. Está divertido ali o Marlon. É, o Marlon abraçou, agarrou ali. O Washington derrubou o jogador do esporte. Chegou para o Bruno. Vitor Júnior se apresenta. A bola é para ele. A jogada é com ele. Enganou o Clayton no primeiro momento. E é falta marcada por Evandro Rogério Romã em cima de Fumagale. Não quer ouvir reclamação Evandro Rogério Romã. Olha o que ele disse ali para o Renato. Não quero saber de conversa. Falta para o esporte agora. O momento de expectativa é para o torcedor do esporte. Ia falar rubro-negro, né? Mas os dois são rubro-negros. O pernambucano e o carioca. Fumagale. É o batedor de falta do time do esporte. Falta mais pela próxima área. Aí a cobrança. Um golaço. Gol! Gol! O Magali do esporte. Aos trinta e um minutos de falta, uma linda cobrança. Deixou o goleiro Bruno sem ação. No canto esquerdo, bola alta do Fumagale por sobre a barreira. Festa do Fumagale. Festa do torcedor do esporte aqui na Ilha do Retiro. Fumagale. Camisa sete. Está tudo igual de novo. Dois a dois. Olha só, a festa que fazem com o Zé do Rádio. Dois para o esporte e dois para o Flamengo aqui na Ilha do Retiro. Tem mais esporte no ataque. Fumagale. Foi essa observação que o Lúcio Serubim fez na hora da mudança, na saída do Luciano Henrique. E o Fumagale seguiu no jogo. E aí tem posição boa. O Washington, a chance do terceiro, bateu em cima de Bruno. Voltou para o Eldon. Entre três jogadores do Flamengo acabou de... Foi a chance do terceiro gol do esporte. Frente a frente com o goleiro. Washington acertou o Bruno. E aí o Fumagale acabou sendo decisivo na cobrança da falta para empatar o jogo. Renato Augusto. Agora a chance é do Flamengo. Ele e o goleiro. Saiu Kleber. Para fora. Uma chance do esporte com o Washington. Uma chance do Flamengo com o Renato Augusto. E os dois perderam a chance de chegar ao terceiro gol do Lúcio Serubim. O treinador, na hora que vai fazer uma substituição, tem que pensar sobre vários aspectos. Aquela minha observação, que o Luciano Henrique não estava tendo participação no segundo tempo, como teve no primeiro, era real. O Luciano Henrique não parou de participar. Ele não poderia nunca tirar um jogador como o Fumagale, que é um jogador artilheiro. Jogador decisivo em bolas paradas e ídolo do torcedor. Ele não pode, pode ser algum. Aí o torcedor começou a chamar o Giba de burro justamente pela situação que o Luciano Henrique propôs no primeiro tempo. E aí o torcedor do esporte, claro, com alegria agora. Aplaude o time aqui na Ilha do Retiro. Está dois a dois, hein? O Magali protegeu bem ali. Diante da marcação do Paulinho. Vitor Júnior. Osmar avançou. Vitor Júnior tenta a jogada pessoal na entrada da área. O toque para o Eldon tirou o Thiago. Ainda no esporte, Washington. Passe pelo meio do Fábio Gomes. Apareceu bem o Paulo Sérgio. Renato. Leonardo Moura para o Renato. Deixou o Clayton. Entregou aqui na direita. Renato Augusto. A bola não chegou redondinha para o Renato. Está sentindo ali o jogador do Flamengo. Paulinho chegou para fazer a falta e matar a jogada do esporte. A preocupação com o jogador do Flamengo, com o Leonardo Moura. Está sentindo câimbras. E o jogador do Flamengo, o Leonardo Moura. Veja que foi providencial aí essa jogada, essa falta cometida por Paulinho. E você pode escolher os jogos para rever e gravar na sessão Inter-Gol. É só votar através do site premierfutebolclube.com.br ou pelo controle remoto. Esta semana você escolhe os clássicos do Brasileirão 2006. E aí está Flamengo e Santos, 46,5%. Fluminense e Figueirense, 21%. Grêmio e Corinthians, 32,5%. 46,5%, 21% e 32,5%. São as opções aí. Está na frente Flamengo e Santos. Continue votando. Deixou o campo o Leonardo Moura, pois não? Moura sai agora que vai entrar o Toró, 17. Aí o camisa 17, o Toró. Não aguentou o Leonardo Moura, hein? Já está em campo o Toró. Jogador de meio de campo, olha o toque na área, o chute para o gol. Bruno! Salvou o Flamengo, Bruno. Vai de novo o goleiro do Flamengo para ficar com a bola dominada. O Eldon foi quem teve a oportunidade. Olha só o chute, a grande defesa do Bruno. Osmar. Entra na disputa com o Paulo Sérgio. Levou melhor o atacante do Flamengo. Juan. Bobeou na jogada, falta de Fumagalli. Está marcando o paranaense Evandro Rogério Romano. Aí está o Toró. Camisa 17 entrou no lugar do Léo Moura. Vai na função de ala ali pela direita o Toró. Sobrança da falta para o Thiago. Está 2x2 aqui no Recife. Corou de cabeça Fábio Gomes. Ajeita no peito o Fumagalli. Faz embaixadinha, tentou o lençol. Manda seguir o Evandro Rogério Romano. Paulinho. Esperto fez o toque ali na jogada para o Juan. Paulo Sérgio dominou na entrada da grande área. Chegou o Bruno para acabar com a festa do Flamengo. Voltou para o Clayton. Esse é Renato Augusto. Fez o toque para dentro da área. Paulo Sérgio tenta proteger. Chegou batendo para o gol. Toró jogou para fora. Sai lamentando ali o Toró. Veja que boa oportunidade. E tem gol na Vila Belmiro. E é gol de empate do Santos. Marcelo. Um para o Santos. Um para o Corinthians. Clássico paulista. 1x1 aí o placar. A bola vai saindo. Lateral. E é para o time do Flamengo. Durval. Escora de cabeça. Fábio Gomes entra na jogada. Toca para o meio. Aí só tem jogador do Flamengo. Thiago. O jogo vai ser emoção até o final. O esporte está indo para cima. Está oferecendo espaço para o Flamengo. O Flamengo que vem um pouco mais de calma. Pode aproveitar bem. E o esporte vai naquela pressão. Com a sua torcida gritando. Com aquela ofensividade. Agora o que não pode acontecer. Lembra. O juiz dá menos de sete minutos. De desconto. Aí você faz sete minutos. No jogo contra o Atlético Mineiro lá. Com o Nalto. Aconteceu sete minutos de desconto. Quando na realidade não aconteceu nada. Só que hoje várias substituições. Vários jogadores cairam durante a partida. Vamos ver. Só o comportamento do árbitro. Trinta e três mil setecentos e setenta e seis torcedores. Esta tarde aqui na Ilha do Retiro. Falta para o time do Flamengo. E tem gol em Caxias do Sul. E é gol de André. Terceiro gol do Juventude. Três a zero contra o América do Rio Grande do Norte. E cartão amarelo ali para o Fumagalli. Por reclamação. Fumagalli. Recebe cartão amarelo. Foi reclamar da falta cometida. E está expulso. Tem cartão vermelho ali. O lateral do esporte. O Osmar. Está expulso. O lateral do esporte. Ele que já tinha recebido o cartão amarelo no primeiro tempo. Por reclamação. E eu não vi nada diferente. Se ele não reclamou do árbitro da partida. Deve ter reclamado. Deve ter chegado. Foi o Fumagalli? É o Fumagalli quem está deixando o campo. É ele mesmo. É ele mesmo quem está deixando o campo. O Fumagalli é quem está expulso. É ele fez. Reclamou. Recebeu o cartão amarelo. Insistiu na reclamação. O que aconteceu com o Fumagalli? Eu fui falar que o Renato está segurando o cara. Ele encosta. O Renato cai. Ele dá a foto do Renato. Em cima do Renato. Lá do outro lado foi. Não foi pênalti. Ele deu o pênalti. Acaba prejudicando o nosso time. Portanto Fumagalli explicando o que aconteceu no campo. É aquele primeiro momento ali foi o lance do cartão amarelo. Insistiu na reclamação. Não deve ter chamado o árbitro de anjo. E aí foi expulso. Menos um em campo agora o time do esporte. Falta cobrada por Renato Augusto. A bola vai para fora. Vamos ver o segundo gol do Juventude contra o América. Marco Vargas. Marco Vargas. Vem para o jogo o André com o time do Juventude. Passou o Barão. Recebeu. Tentou o chute. E o gol. Esse foi o segundo gol. Lembrando que o Juventude já fez o terceiro. 3 a 0. Contra o América lá em Caxias do Sul. Aqui 2 a 2. O esporte teve o jogador expulso. Fumagalli. Toró. Paulo Sérgio ficou reclamando de falta. Manda seguir o Evandro Rogério Romano. Aí o Vitor Júnior. Arrumou para o Eldon. Não passa por Tiago. A bola vem aqui para o Toró. Veio na direção do Toró. Que dominou. Já virou. Já ficou de frente. Para a marcação. Gol em São Paulo. No Palestra Itália. E gol. O estreante do Cruzeiro. 3 a 1. Para cima do Palmeiras. Renato Augusto domina. A proteção para a saída do goleiro Kleber. E a tapa de um lado. Tapa do outro. Renato Augusto se desentende ali com o lateral esquerdo do Bruno. É lance para cartão vermelho. Se o árbitro viu para expulsar os dois. Tapa do Renato no Bruno. Do Bruno no Renato. E o árbitro não viu. Ele viu sim, hein, Bruno. Não tem como não ver um lance desse. Ele vinha de encontro aos dois jogadores. O Everton empurrou. Já que estava acontecendo a confusão aí. O Renato imprudentemente. A jogada. Pode acontecer um machucado no jogador profissional. Um atleta da profissão. Que ele não tinha oportunidade nenhuma mais de pegar o lance. E empurrou o jogador em cima do Kleber. Olha só. Machuca o jogador. O jogador. O goleiro quebra um braço. Quebra uma mão. Por causa de uma imprudência dessa. E aí o Everton saiu para tomar satisfação. Olha o árbitro onde está. Olhando lá. O Bruno dá um tapa. No Renato Augusto. O Renato Augusto revida. E o Evandro Rogério Romano não toma nenhuma atitude. Pelo menos nesse lance. É um lance normal. Eles foram para a disputa. Eu acho. Eu sou meio contrário a esse tipo de situação. Porque a bola estava para o goleiro. O jogador estava protegendo o atacante do Flamengo. Em hipótese nenhuma. Pegaria essa bola. E ele empurra o jogador. Justamente para ver se tira proveito de um choque entre os dois. E a bola sobrar para ele. Isso é uma malandragem. Um artifício. Que o atacante usa. Mas que ao meu ver. Não é prudente. Porque pode machucar um companheiro de profissão. Não está numa tarde inspirada. O Evandro Rogério Romano. Já teve o pênalti no primeiro tempo. Agora a expulsão. Era lance para expulsar os dois jogadores. Ficou barato. Fica ruim para o árbitro também. Vamos ter três minutos apenas. Apenas três minutos de acréscimos. Normalmente. Dá três minutos no segundo tempo. Algumas exceções, né? Como aquela do Elmo Rezende lá de Náutica e Atlético Mineiro. Que deu sete minutos. Vitor Júnior. Acelera para o time do esporte. E é claro que nós tivemos muito mais de três minutos de paralisação. Neste segundo tempo aqui no Recife. Discussões. Faltas. Substituições. Não foi mesmo uma tarde muito boa para o Evandro Rogério Romano. Quase quarenta e cinco. Pouco mais de três minutos para o fim do jogo aqui na Ilha do Retiro. O esporte teve fumagala expulso. Juan. Dominou. Cruzou. Bola perigosa. Paulo Sérgio não alcançou. Estava absolutamente livre de marcação. Clayton. Tocou para trás. Para o Renato Augusto. Paulinho está livre aqui pelo meio. Renato insiste na jogada pessoal. Trouxe o meio. Bateu firme. Pegou bem no gol. O goleiro Kleber. Veja outra vez. Só três minutinhos para confirmar aí. Vamos até quarenta e oito. Renato. O corte foi do Vitor Júnior. O Eldon por baixo. Encostou o Toró. Clayton. Vem com o time do Flamengo para o campo de ataque. O toque no meio para o Paulinho dividir e disputar a jogada com o Everton. Juan. Paulinho. Agora sim. Está com liberdade. Fez o toque para o Renato Augusto. Para cima do Bruno. Ameaça. Toca para trás. Chegou para o Clayton. Dois a dois aqui na Ilha do Retiro. Estamos nos acréscimos. Pouco mais de dois minutos para o fim do jogo. Paulinho. O Flamengo fez um a zero. O esporte empatou. O Flamengo fez dois a um. O esporte empatou. E a bola sobrou para o goleiro Kleber. Vai fazer a ligação direta para o campo de ataque. Washington disputou a jogada. Juan não evitou a saída. É lateral para o esporte. Ninguém se apresenta. Osmar joga para trás. Gabriel. Fábio Gomes. Mais à frente com o Vitor Júnior. Dá um tapa na bola. Tenta de primeira. Paulinho tira. Voltou para o Fábio Gomes. Na meia. Esqueira da jogada com o Bruno. Marlon na marcação. Bruno. Buscou a jogada de linha de fundo. É só lateral para o esporte. Esporte. Fluminense. Fluminense. Esporte. Domingo no Maracanã. No Orlando Scarpelli. Também no domingo em Florianópolis. Figueirense. Flamengo. São os próximos compromissos do esporte do Flamengo. Clayton dentro da área. Protegida do Bruno. Uma jogada perigosa. Com as mãos. Saída para o jogo com o Juan. Estamos no minuto final do jogo aqui na Ilha do Retiro, no Recife. Renato. Não passa por Everton. O toque para o Osmar. Se projeta bem aqui pela direita o time pernambucano. Washington e Weldon na área. Escanteio para o esporte. No meio do caminho a bola bateu em Ronaldo Angelim. Escanteio e tem pressa o esporte. Pode ser o último lance do jogo. E aí o garotinho, torcedor, pequeno torcedor do esporte, agitando a camisa. Vem a cobrança. Vitor Júnior. Bruno saiu do gol. De soco para afastar. Everton de cabeça. Tenta para o gol. E aí o Paulinho apenas deixou a bola passar. É tiro de meta para o Flamengo. Vai terminar o jogo aqui no Recife. Já se posiciona no centro do campo o Evandro Rogério Romã. Para o tiro de Meto Bruno. Ape...